Marequinha E hoje vai fazer sol, vai lavar minha calça porque o tempo está legal Ela sabe quando o sol vai chegar, também sabe quando o sol vai te esconder Eu tenho muita roupa pra lavar, e não sei se amanhã vai chover Então vou perguntar a Marequinha, qual é a hora que o sol caminha? Que o sol caminha, que o sol caminha, que o sol caminha Sua Marequinha é quem pode me ajudar, ela faz tudo pra não me aborrecer Além de lavar roupa ela prepara o meu chá, faz minha comida com azeite e me dentei Quando lavar roupa eu fico na minha, só pergunta a hora que o sol caminha, que o sol caminha, que o sol caminha Qual é a hora que o sol caminha, que o sol caminha, que o sol caminha Qual é a hora que o sol caminha, que o sol caminha, que o sol caminha, que o sol caminha Magiquinha pega a roupa pra lavar Depois põe a roupa no farol Ela disse que hoje vai fazer sol Vai lavar minha calça pois o tempo está legal Ela sabe quando o sol vai chegar Também sabe quando o sol vai te esconder Eu tenho muita roupa pra lavar E não sei se amanhã vai chover Então vou perguntar a Mariquinha Qual é a hora que o sol caminha? Que o sol caminha? Que o sol caminha? Qual é a hora que o sol caminha? Sua Mariquinha é quem pode me ajudar Ela faz tudo pra não me apoiar Além de lavar roupa ela prepara o meu chá Faz minha comida com azeite e me dendê Quando lavar roupa eu fico na minha Só vou perguntar a hora que o sol caminha Que o sol caminha, que o sol caminha Qual é a hora que o sol caminha? Que o sol caminha, que o sol caminha Qual é a hora que o sol caminha? Que o sol caminha é quem pode me vendo? Que o sol caminha é quem pode me ajudar Que o sol caminha é quem pode me ajudar Legenda por Sônia Ruberti